Eu quero falar das manifestações, tivemos manifestações a favor do governo, contra o governo, não é isso? É, então, aí eu quero saber o seguinte, meu querido Bolsonaro Gordão, eu quero saber sobre as manifestações contra o seu governo, o que você achou, Bolsonaro Gordão? Olha só, ô Emílio, eu vou dizer pra vocês que essas manifestações foram importantes, porque me fizeram mudar de ideia sobre a pandemia. Foi a primeira vez que eu apoiei o Fica em Casa, não é pra ficar em casa, porra, então fica em casa, se assim, vamos fazer que nem o Carnaval da Bahia, é aglomeração fora de época. Já tô me preparando aí com o meu trio elétrico, com a presença da Anitta, Anitta é o remédio, é claro, tem também a Vectina Sangalo e a Cláudia Leite Condensado, é o trio elétrico do Dodô e do Smarterra. É brincadeira essa dia aí, quer ir, ô Kalina, quer ir no bloquinho cloroquina ou não? Vamos aí, tomar cloroquina, vai aglomerar, faz o Carnaval, lê, 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 ô. É brincadeira essa dia, Kalina aí, ó. Tá bonita ela hoje, de azul? Obrigado, obrigado. Ela tá de azul. Cor dos nossos olhos. É, graças a Deus. É, tá animado, né? É, tá animado, segunda-feira? É, Bolsonaro que tá certo. É como não ficar animado, segunda-feira? Vamos tomar uma cloroquina depois, acendo aqui lá na Dirce. Vem geladinha. Como é que foi o show lá? Foi muito bom, tudo tá... Faz o show e vem trazer Covid. Cara, tá muito bacana, vou falar pra vocês. Faz show no Brasil inteiro e traz Covid. Faz o after depois do gordão. Rogério Morgado, agora, esse final de semana, sabadão, lá em Londrina. Entra no simpla.com.br, 4 da tarde. Sessão, a única sessão que tem ingressos devido aí às restrições. O que era sexta-feira foi pra sábado às 4 da tarde. Os últimos ingressos pelo simpla.com.br. Dia 10, Rogério Morgado, lá em Ribeirão Preto, fazendo show no Hard Rock Café. Ingressos por alfatickets.com.br, dia 15. E tu, últimas mesas, corre pra comprar o seu ingresso. Você que é de Itu, Rogério Morgado, no simpla.com.br. É com você, Zorito. Muito bem, meus queridos.